Graças a Deus, orar e vigiar, orar, sua oratória, suas palavras, como são vigiar, saber o que dizer, saber o que falar, o que é a sua vida, diante de tudo o que é, o que fala, tudo o que faz, sempre reflete o que é, o que pensa, o que fala. Como as coisas podem melhorar, diante das coisas que você é, que você pensa, que você fala. É preciso vigiar as palavras, como é importante vigiar os pensamentos, porque isto lhe revela a sua alma. Tem despaciência, principalmente quando a dificuldade chega. Somente a paciência é capaz de equilibrar seus pensamentos, para que você não haja por inconsequência, e com isso torne a cometer erros que vão andar contigo por todos os dias de sua vida. cuidar da alma, cuidar da alma, rezar, cuidar de si. Quando você está dentro de uma casa espiritual, dentro de uma igreja, se você não consegue fazer uma prece, ou um minuto de silêncio, ou meditar um pouco, a sua mente continuará atribulada. E diante daquilo que vem buscar, da influência de uma outra esfera, uma esfera que talvez tão pouco você conheça, talvez ouça falar, talvez seja por indicação, mas talvez pouca crença, talvez essas palavras, esses pensamentos vigiados, possam lhe ajudar a que você melhore sua conduta, em suas palavras, seus pensamentos, para que a sua vida consiga se acalmar e se equilibrar. O princípio básico para você começar a se reerguir sempre é ser verdadeiro, sempre. Sempre ser verdadeiro consigo mesmo. Jamais mentir para que não caia em novas armadilhas criadas por mentiras. Meditar sobre as palavras, meditar sobre os ensinamentos, para que as próximas atitudes de sua vida, sejam para lhe pacificar a vida. Quando você tem problema, a sua vida está em turbulência. Mas quando você está cuidando da sua alma, cabeça, coração, pensamento, sentimento, você consegue melhorar as afinidades da sua vida. melhorando as afinidades com o diálogo e a boa vibração da palavra. Você consegue raciocinar e, com isso, perceber que existe algo diferente em você quando você pede ajuda numa prece a Deus, aos espíritos, a quem você conheceu ou conhece, para que você consiga resolver os dramas e melhorar a sua vida. mas a sua vida é constituída por toda a sua família, por todos os conceitos, todo o conhecimento, todas as suas buscas, os seus sonhos. quando se fala sobre fé, fé é você. É o pensamento e o sentimento voltado a uma causa, empenhado em resolver essa causa. Todas as coisas que você se empenha, utilizando o bem dos pensamentos e das palavras, consequentemente, isso cria um magnetismo, uma onda vibracional que ultrapassa as barreiras humanas. Chegam às barreiras espirituais e são transplantadas ou ultrapassadas. E, com isso, os espíritos conseguem se aproximar, conseguem influenciar e ajudar cada um a raciocinar melhor para que as decisões sejam sensatas. Saber mensurar as causas ou as consequências que depois surgirão após as mudanças que você se propõe a fazer com paciência em seus pensamentos, em suas palavras, para aquilo que você chama de fé, fé, daquilo que você busca dos espíritos, daquilo que você busca em Deus, respostas para o seu dia a dia. Quando você tem um pouco de tempo, faz uma prece com calma. Quando você tem paciência para ouvir, prestar atenção ao ambiente, prestar atenção às pessoas e se olhar. e veja quais são as possibilidades que você tem para acertar, para se corrigir. E veja em qual desses termos você precisa melhorar dos seus pensamentos que às vezes se perdem, onde você não consegue se concentrar em absolutamente nada, e dos sentimentos que instigam esses pensamentos e que às vezes se deixam revoltados. E numa revolta, apenas reclamações, ponderações negativas, culpas, mas nada de bom acontece nesse momento. É preciso trazer essa sensibilidade aos nossos dias. sempre que vieram à casa espiritual, procure se concentrar. Feche os olhos e faz uma prece. Faz uma prece. Deixe os assuntos, os outros assuntos para depois. Deixe os problemas que alguém irá se interar deles. E se você já veio por causa de um problema, já parte do coração de Deus de alguma forma para ajudar a resolver a causa em questão. Mas para absorver todos os ensinamentos, é preciso que seu coração esteja em paz. E é preciso paz no coração para que novos pensamentos possam surgir a partir daí, diante das novas atitudes que você precisa tomar, aos caminhos de sua vida. Os problemas aqui são diversos. Desde relacionamentos, saúde, problemas econômicos, bastante, problemas de perturbações espirituais, solidão, solidão. para todos, sempre há um caminho. Um caminho que vai fazer você pensar sobre quem você foi, quem você é e quem você quer ser. O que você quer mudar na sua vida. E como você precisa mudar para mudar a sua vida. Como você precisa ser para que o novo ser que há em você possa tomar conta de sua vida. O livre-arbítrio é a sua forma de pensar e de sentir. As consequências disso são as atitudes. Coisas que você faz, fala e no minuto seguinte se arrepende. Mas como o tempo já passou, já não tem como mais voltar e mudar. Mas sempre há como fazer melhor. Procure ter paciência. A sua vida depende de uma séria disciplina para você disciplinar a sua vida. sem disciplina não há ordem, sem a ordem não há nada. É preciso mudar para mudar. E é preciso ouvir e absorver antes de falar para não causar mais problemas aos que têm. Procure sempre ficar em prece, fazer prece. Não deixe as coisas desses telefones atormentarem em vocês. Sempre chegam essas mensagens e mais mensagens e cada hora você fica mais curioso, mais curioso. Aí em que afinal você fica pensando? Como ajudar alguém que está distraído? Como alguém distraído pode prestar atenção em alguma coisa e aprender? então é melhor se concentrar se concentrar e ficar concentrado. Se você quiser passar vencer essa etapa é preciso mudar. Lembre-se sentimento pensamento oração vigilância Deus bendiga. Aplausos 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 Aplausos